Na cidade de Maio Mirim, a Polícia Militar prendeu um rapaz de 18 anos. Segundo os militares, ele é suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, quase 200 reais também foram apreendidos, né? O sargento Alanderson Santos, ele gravou um vídeo sobre essa ocorrência, ele vai falar aqui. A Polícia Militar em Maio Mirim tem recebido diversas denúncias de tráfico de drogas no bairro Cidade Jardim, Maio Mirim. Ele estaria tendo impenso a orientação de usuários de drogas na residência desse autor. E após as informações, voltamos até a residência que tem a ver igual a denúncia. Os pais logo confranquearam nossa entrada na casa, sendo que o autor utilizava de um terraço onde não tinha um ponto que ele utilizava. E a partir daí, começamos as buscas e encontramos uma bucha de maconhas em cima da cama dele. No primeiro momento, ele pediu-se do usuário. Contudo, ao profundar nas buscas, encontramos no banheiro aparentemente desativado uma grande quantidade de drogas, barras de maconhas inteiras e algumas outras relacionadas. E elas estavam guardadas por trás de uma máquina de lavar. E daí, demos foi a visão ao autor, gradindo de todos os seus direitos constitucionais e nos apresentamos à Delegacia de Polícia Civil para as demais bibliotecas. E aí, na droga, mostra ali, né, Jarão? Parece que tem uma identificação, né? Igual a gente já viu aqui em algumas ocorrências, né? Tem tipo um adesivo aí, identificando a procedência. Sei lá como é que é feito esse controle aí, né? Credo! Tchau!